Manda animais pra se divertir 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 Te vai tão gostar Manda animais pra se divertir Manda animais pra se divertir Manda animais pra se divertir Música 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 Eles exterminam trabalhadores e oprimidos, temos nojo ao quadrado dessa coisa nojenta. Eles estão tão esparados quanto a gente, vamos mazar, pode ser a polícia. Violência legalizada, essa instituição armada. O어요 clothes for families for home... K E para mais, EManuel, um papo de milha os dahlhões. Incarem assassinos desumanos Causamento de favor da população Causamento de favor da população Militares assassinos desumanos Militares assassinos desumanos Militares assassinos desumanos Militares assassinos Para liberdade, para liberdade Para liberdade Para liberdade, para liberdade Para liberdade, para liberdade Para liberdade, para liberdade 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! 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 Não, não!